É tempo de mudança e de renovação, por uma Vázia da Roça diferente. Chegou a vez do povo, agora é assim. Amor por nossa gente. Mais saúde, cultura e esporte, infraestrutura e mais educação. Pelo social e desenvolvimento. A Prefeitura de Vázia da Roça criou um grande projeto que é a caravana Amor por Nossa Gente. Que leva até o povoado diversas ações de todas as secretarias da administração municipal. E para que a gente possa começar da melhor forma possível, a gente chegou até aqui no povoado de Poço do Quilombo. Onde inúmeras ações foram ofertadas para essa população. Estamos aqui no povoado de Poço do Quilombo, com a caravana do município. Com todas as secretarias envolvidas aqui em ações em pró da comunidade. E acabamos de reinaugurar o Poço Satélite de Saúde desse povoado. Fizemos uma reforma no mesmo com recurso próprio. Colocamos a cobertura dele. Fizemos a adequação. Pintamos ele para dar uma qualidade melhor de atendimento. Tanto para os pacientes, como para as pessoas que trabalham nesse Poço de Saúde. Então é uma alegria muito grande. E dizer que não é a primeira obra que a gente vem fazer aqui no município. É a primeira de várias obras que irão acontecer. Então agradeço a Deus por tudo. E a todos vocês por ter dado a oportunidade de a gente gerir esse município. Um abraço. Todos nós conhecemos a realidade desse povoado, que era esquecido pelas gestões que aqui passaram. Mas que hoje está sendo valorizado pela gestão que ama verdadeiramente a nossa gente. A unidade satélite aqui é em Poço do Quilombo. A população vai ter mais um espaço mais agrupado, onde os serviços médicos de enfermagem, de vacinação, vão poder ter um conforto e uma humanização ainda mais para as pessoas. Então venha nos visitar e venha receber os atendimentos que aqui são ofertados. Hoje estamos aqui no povoado de Poço do Quilombo. Sempre uma grande satisfação voltar aqui nesse povoado na qual represento. Estou aqui acompanhando a caravana da gestão municipal, que fará aí uma passagem por todos os povoados do município, levando vários serviços. Vejo aqui o empenho da gestão municipal. Agradeço por ter atendido algumas demandas da comunidade, que também já levei através do meu mandato à gestão municipal, que é a recuperação aqui do esporte, através do campo aqui que estava abandonado, a reforma da unidade satélite de saúde aqui do povoado. E também deixar um recado à população, à comunidade do Lameiro 1, que em breve estaremos fazendo a recuperação das estradas, que também é tão cobrado lá pela comunidade. Dizer que o meu mandato está à disposição e estou muito feliz em participar dessas conquistas que o nosso município vem recebendo. E teve diversas ações, saúde, educação, infraestrutura, agricultura, fazenda e também a procuração desse posto, dessa unidade satélite que vai levar para expovoado mais saúde para a sua comunidade. Essa é a Prefeitura de Vaz da Roça, trabalhando e valorizando a nossa gente. Vaz é da Roça mais feliz, vai seguir em frente, amor por nossa gente, amor por nossa gente.